Quer ver uma coisa? Então, no Papo Reto de hoje, nós vamos falar um pouco, então, mostrar algumas imagens pra vocês, é claro, de como que está essa aglomeração e também como que nós estamos hoje tendo a dificuldade, né, na aglomeração dessa pandemia, de usar, como o Paulinho falou, máscara, fazer higienização com as mãos, manter um distanciamento. Então, olha só, está faltando bom senso pro nosso povo? Dá uma olhadinha primeiro nessas imagens que o padre vai colocar. Olha aí, minha gente, nós estamos vendo em plena pandemia aqui no nosso país, o Brasil, lugares, olha, são tudo fotos de agora, agora, no meio da pandemia. Olha, vocês estão vendo alguém de máscara nas baladas à noite? Não. Olha aí os locais, alguns de máscara, mas olha como não tem distanciamento. Olha o pessoal andando nas principais vias próximas às praias, olham só, lotadas, principalmente durante esse tempo do verão. Então, gente, olha só como o pessoal usa, como se fosse cavanhaque, né, a máscara e não põe totalmente no nariz. Então, nós estamos vivendo, através dessas imagens, mostra um dos motivos, um dos motivos pelo qual o Covid começou a se alastrar novamente, tá, aqui no Brasil. Então, diante disso, nós temos mais um VT, né? O padre vai colocar esse VT pra você, porque já já eu vou chamar aqui um jovem psicólogo, amigo nosso que é da Rede Vida, e nós vamos bater um papo falando sobre essa questão da falta de bom senso. Mas olha esse novo VT que o padre preparou pra você. Dá uma olhadinha. O início do relaxamento da quarentena se deu pela melhora em índices de monitoramento da evolução da pandemia, como a queda na taxa de ocupação de leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. Entretanto, romper os limites das novas fases de flexibilização foi um convite à volta do crescimento do número de infecções e, consequentemente, de internações e mortes. Após oito meses de pandemia, ainda há quem não tenha entendido ou ignore o fato de que mesmo um assintomático pode transmitir o vírus. Estudos sobre as vacinas são longos, por segurança, e isso é bom. A tragédia é que muitas pessoas, por exaustão, indiferença ou até falta de civilidade, estão se comportando como se a pandemia tivesse acabado. Existe uma quantidade grande de pessoas que estavam isoladas e ainda não tiveram contato com o vírus. Nos últimos dias, o que está avançando são os números de infectados e de mortos. Precisamos ainda de muito bom senso e respeito ao próximo para combater essa pandemia. Esse assunto é sério e precisa ser abordado. Por isso, acompanhe o nosso Papo Reto de hoje. Muito bem, minha gente. Então, para isso, por isso mesmo, eu tenho hoje a alegria, mais uma vez, de ter aqui como nosso convidado, online, o nosso querido Gabriel Monteiro, que é psicólogo, já formado pela Universidade Anhembi, Murumpi. Então, meu querido Gabriel, boa tarde, Gabriel. Você está na escuta? Boa tarde, padre. Muito bom, sempre rebelo. Que bom, que bom. Gabriel, olha aqui, para mim é uma grande alegria ter você sempre aqui. Para mim, eu sempre costumo falar, você é muito competente como um homem profissional na psicologia. E hoje a gente traz esse assunto sobre essa falta de bom senso, Gabriel. Eu gostaria que a gente pudesse abrir, já falando. Eu estava falando assim, até agradecendo a Deus e os nossos telespectadores, porque eu acabei de voltar, depois de 20 dias, que eu fiquei muito ruim, por causa do Covid também, 19. Não fiquei entubado, mas eu fiquei muito mal. Então, eu senti na pele o perigo dessa doença e mais ainda, psicologicamente, você vai entender, você melhor do que ninguém, eu fiquei muito sensível, porque eu sei que eu transmiti para a minha mãe, que agora está bem, transmiti para o meu irmão mais velho e alguns colegas. E isso me abalou muito e me fez repensar o meu comportamento em relação à pandemia que a gente está vivendo. Por isso, Gabriel, gostaria que você pudesse abrir para nós, nesse primeiro momento, está faltando no nosso país, Brasil, essa consciência, esse bom senso em se cuidar e manter, em ter um distanciamento, em usar a máscara em todos os momentos, usar o álcool gel? Na sua opinião, como psicólogo, realmente isso está acontecendo? Você falou tudo, né, Padre? É uma coisa muito característica, essa falta de bom senso mesmo, esse descaso, tanto com o distanciamento social, quanto com o uso dos EPIs, o uso das máscaras, do face shield, para quem precisa trabalhar com o público. Então, isso está muito evidente e cada vez mais. Então, para você ter uma ideia, até o distanciamento social, na época que realmente estava muito mais pesado o Covid aqui no Brasil, março, abril, maio, você via que o distanciamento, por mais que eles tivessem recomendado, a OMS recomendava 70% de pessoas dentro de casa, menos frequência nas ruas e tal, a gente chegou no máximo de 55%. É isso em algumas cidades, tem cidades que é muito menos do que isso. Isso na fase que todo mundo está morrendo de medo. O que acontece é que parece que a grande parte da população realmente acha que o vírus passou, ou que, ah, eu não peguei até hoje, então não vou pegar, né, começa a ter um descaso muito grande, e aí você passa, por exemplo, eu trabalho no consultório até à noite, e aí eu saio daqui numa quinta, numa quarta, numa sexta-feira, à noite, eu passo na frente em avenidas grandes que tem bares e tal, tudo lotado de pessoas, todo mundo sem máscara, então assim, parece que não existe nada, né, parece que a gente está super bem que superamos o vírus, a pandemia. E na realidade não é isso que acontece. Verdade. Olha, eu vou fazer um merchan agora, Gabriel, mas eu queria que você depois, quando a gente voltar, a gente vê esse descaso da população, mas, mas vamos deixar aqui uma coisa bem clara, eu quero ouvir a sua opinião, ô Gabriel, porque a gente, nós temos também os nossos líderes, que a gente também vê muitas vezes da parte das pessoas que são aqueles que encabeçam, né, o compromisso pela nação, o compromisso pelo Estado, o compromisso pela cidade, que muitas vezes da parte deles, eles não demonstram esse bom senso para a população. A população, então, acha, como você disse, que não tem perigo, que agora está acabando o Covid, está diminuindo, só que a gente está vendo o contrário, já chegou nas nossas casas, chegaram nos nossos ambientes de trabalho, né, aqui mesmo na Rede Vida, a gente também foi vitimado, ainda está sendo. Então, olha só, queria que você depois falasse para a gente, como também trabalhar esse pensamento dos nossos líderes, que de repente, nesse período político e tal, a gente não estava vendo tanta coisa em relação a cuidados, mas agora mostra, eu queria ouvir a sua opinião como psicólogo, fechou? Vamos lá. Então, Gabriel, meu querido Gabriel, Gabriel, nosso irmão aqui, nosso da Rede Vida, Gabriel, essa falta de bom senso, a gente percebe, a gente poderia hoje falar assim, para nós, o povo, ah, mas o povo não tem bom senso, o povo não está tendo cuidado, a gente passeia por aí, como você falou, são bares lotados, sem máscara, moçada, o pessoal fica perto dos pais idosos de qualquer jeito, mas e os nossos representantes? E aqueles que fazem parte daquilo que é mais importante para o povo, os nossos líderes, como trabalhar essa consciência? Se a gente vê, muitas vezes, nos nossos políticos, nesse período de eleição, nas pessoas que precisam cuidar da gente, uma falta de bom senso, ô Gabriel. Exatamente, e aí isso acaba influenciando a sociedade. E, na verdade, né, Padre, se você for pensar, os políticos estão lá pela sociedade, nós votamos nos políticos que estão lá. Então, assim, os políticos que estão lá acabam sendo um reflexo da própria sociedade, né? Então, em muitos aspectos, óbvio que, por eles terem esses cargos, por terem essa influência e esse cuidado, deveriam ter esse cuidado com a população, de forma geral, a informação, eu acho que é fundamental, né? Você informar, relatar realmente os casos reais que acontecem, não ficar colocando suposições como possíveis curas ou possíveis atos de trabalhar ou de lidar com o vírus. Isso tudo é muito importante, porque a população vai seguir realmente quem está em cima, quem fala a respeito e para a sociedade, pela e para a sociedade. Agora, o que a gente vê muito, né, Padre, é que, assim, é realmente um descaso e, assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Tem isso também. Então, os políticos até, tem alguns políticos que falam, não, fiquem em casa, mas você vai ver o cara estar lá abraçando todo mundo, fazendo política, enfim, principalmente nessa época de eleição. Aí o povo vai ver... Sem falar de partido, né? Aí o povo vai ver que uma liderança importante, que tem nome, ele mesmo não toma os devidos cuidadosos. Aí fala, então, quer saber de uma coisa? Essa doença não é tão séria, não. E aí começa a haver todo esse descuido como você está falando. Não é isso mesmo? E aí a gente entra... Exato, e aí a gente entra, você falou um ponto muito importante de falar, que é os pensamentos da própria sociedade, das pessoas na sociedade. Então, eu costumo caracterizar isso em dois tipos de pensamentos negativos, né? O pensamento ignorante, ou seja, o pensamento que não tem informação sobre aquilo. Então, acha que... Ah, comigo não vai acontecer, né? Igual a pessoa que fuma cigarro e acha que com ele não vai ter problema, não vai ter câncer, né? Ah, comigo não vou ter problema. Então, ele acha que nunca vai acontecer com ele, que é um pensamento ignorante, inclusive reforçado por algumas políticas, né? Por aí. Sim, sim. E também esse pensamento, que também é reforçado pelas pessoas que governam, que não é tão sério quanto parece. Não é... Fiquem tranquilos que isso daí vai passar uma gripezinha, né? Isso é um pensamento ignorante que muita gente tem. E o outro pensamento que também é um problema é o pensamento egoísta, né, padre? É isso que eu ia falar pra você. Eu ia te falar exatamente isso. Não sei se a gente ainda tem um tempinho. Dá tempinho ainda pra fazer um merchan e chamá-lo? Não? Então, vamos concluir. Ó, o Gabriel, é o seguinte. A questão a gente fala do bom senso, não é só, por exemplo, ah, eu peguei o Covid, se eu, padre Marcos, peguei. Ah, vai, peguei, pronto, acabou. Mas eu fiquei, eu, fiquei o tempo todo pensando, meu Deus do céu, que é pra quem mais eu estive perto e eu passei, ou podem ainda pegar. Falta muito esse bom senso no ser humano em si de falar, olha, o problema não é só eu pegar. E se eu levo pra um velhinho? E se ele morre? Tá faltando isso, não é, Gabriel? Exato, e assim, tá faltando esse pensamento egoísta que é, é, muito, muitas pessoas têm, infelizmente, né? É falar assim, ah, eu não sou grupo de risco, então não tem problema. Então eu vou pra festa, pra bar, pra qualquer lugar. Ou então, é aquele, e o pensamento de que, ah, se eu pegar, não vai dar problema, não vou ter problema. Só que a pessoa não pensa que tem, por exemplo, os adolescentes, ou jovens adultos, que ainda moram com os pais, eles não pensam nos pais nessa hora, né? Eles não pensam nos avós, eles não pensam nas pessoas que têm que frequentar o mesmo ambiente que eles, por exemplo, no transporte público, ou em algum lugar. Que possa ter um problema de coração, um problema de uma doença mais grave, que pode pegar, e às vezes não é nem tão idoso. Sim, sim, as comorbidades estão aí, né? Pra piorar a situação. Agora, eles não pensam nisso. Então é um pensamento muito egoísta que prejudica, de forma geral, a sociedade. Não é ele que vai ser prejudicado, mas ele pode prejudicar muitas pessoas. E aí, por exemplo, você, Fábio, você tem esse senso e ficou realmente preocupado. Com razão. Agora, essas pessoas, infelizmente, que têm esse egoísmo muito forte dentro delas, elas não têm essa preocupação. E isso que é o mais importante. Isso que é o que me chama mais atenção de negativo nesse ponto. Perfeito. Olha, Gabriel, eu agradeço grandemente, mais uma vez, a sua participação. Obrigado, porque só o fato de nós dois falarmos da questão da falta de bom senso dos líderes e também do povo, eu tenho certeza que hoje, muitos telespectadores no Brasil inteiro, pelo alcance da Rede Vida, hoje estão repensando, porque estão percebendo que está chegando a doença em casa. e agora todo mundo vai começar a tomar mais cuidado com máscara, álcool gel e distanciamento e saber usar máscara direitinho, aqui em cima, não é aqui embaixo, não. Gabriel, um grande abraço para você e até a próxima aí, porque eu gosto muito de você, viu, meu brother? Tamo junto aí. É isso aí. Tchau. Deus abençoe. É, gente, é assunto aqui, não é brincadeira, não.